Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, então vamos fazer essa partida E eu vou começar hoje diferente, com o C3D4 Eu gosto do CB4, né? Então vamos fazer o CD4 Novamente vamos ver se ele chama a alma ou veio para a cruz, né? Então vamos na cruz Naquele caso, se ele joga F8, eu vou jogar H2 Ele jogou direto, né? E eu vou trocar para trás Vou novamente lá, essa é a partida que eu joguei com o Eurídex Ele jogou para cá Interessante esse lance Aqui eu tenho que dar uma analisada boa, né? Porque a ameaça dele é o lance E7D6 ou a troca, né? Dia 5 para F4 E com essa troca, eu estou vendo um lance interessante depois da troca Que é o CB4, né? Então eu vou lá E se ele jogar o H6, eu tenho o E3, né? Ele pode, olha gente, jogar esse daqui que não tem problema Tá? Aí eu não vou dar aqui Aliás, se ele jogar aqui, tem o problema Eu não vou dar aqui Para depois dar lá Eu dou direto, olha Se ele tomar, eu tomo duas e ganho a peça Se ele tomar, eu tomo E aí ele não pode tomar aqui que perde a peça Olha lá, é o lance que eu pensei, olha Veja, o lance é exatamente o lance que eu pensei Eu sou obrigado a tomar dobrado, né? Veja que a partida ficou tensa, né? Muito interessante o lance Deixa eu ver se eu posso atacar É, se eu atacar é interessante o ataque Aí eu vou atacar, olha Ele fecha Eu vou jogar aqui, olha Tá vendo, olha E agora Ele vai ter que se coçar lá, né? Então veja que interessante, olha E eu não dou a casa para ele Ainda estou ameaçando esse lance aqui, olha Olha lá, olha E estou ameaçando esse lance E aqui eu tenho uma dama curiosa Embora a dama nasça morta Que gozado, olha Ele vem E eu ataco Ele sai Eu jogo Ele toma Eu dou Ele toma Eu dou as duas Ele toma aqui Eu tomo as três em dama Ele vem Interessante Ah não, jogo de damas é lindo demais, gente Olha esse golpe que eu tenho aqui Deixa eu ver se é verdade Que nem eu estou acreditando Ele joga, eu jogo Ah, empata Mas vai ficar duas por três Olha que coisa linda Que coisa linda Que é damas O golpe aqui é muito interessante Mas muito Ele vem Eu vou É uma pena Eu fico com duas Conta a três Ganho na oposição Mas ele fica com uma troca Ele fica com uma troca E eu não posso permitir a troca É onde que vai dar o empate Né? Aí eu vou lá Ele vem Eu posso vir Mas empata Mas é muito bonito o lance O lance O lance é de uma beleza Ímpar Porque fica duas por três Eu fico com duas Ele com três E ele que tem que lutar Para empatar Isso que é o bacana Deixa eu contar o finalzinho Aqui pessoal Olha que bonito E do ele vem Eu venho Aí ele é obrigado a vir Aí eu ataco Ainda tem Eu vou ficar com uma posição É bem interessante Para ganho E eu não estou conseguindo Contar o final Aí eu venho Ele vem Eu venho Ele é obrigado a vir Ah Ele pode me atacar ali Ele vem Aí eu sou obrigado a vir Aí ele pode atacar aqui Não Mas se ele atacar Ele perde Ah não Sobra um pai de óculos Lá no finalzinho Para ele Duas a duas Ele devolve a peça Fica duas a duas E ele tem um par de óculos No final Né Mas eu vou fazer a linha Porque ele pode errar Né Se ele errar Ele vai ter problemas Né Eu vi o ganho Veja bem É Eu vi até minha dama Dominando aqui Olha Essa Tridiagonal Né Então ele vai ter problemas Sérios aqui Eu vou ficar com uma peça Aqui Marcando essas duas Olha Então olha Eu vou dar lá Ele é forçado a tomar Para cá Veja que interessante Ele é forçado a tomar Para cá Eu tomo E eu vou ganhar com essa peça Ganhando a posição daquela Olha Olha lá Do Tem um pai de óculos Aí no finalzinho Que ele empata Mas é difícil Ele vai ter que contar Veja Ele vai ter que contar Se ele atacar aqui Agora ele perde Ó Ele tem que atacar Aqui agora Para não perder Olha lá Ele jogou O que eu calculei Como erro Veja Ele teria que atacar Né E vir Aí eu iria Aí ele dava Para trás E vinha Olha lá Olha Ainda sobra Esse par de óculos Que ele viu Né Mas sobraria O par de óculos Mesmo ele dando Ali Olha Foi uma partida Super interessante Bom Aqui eu já pedi O empate Para ele Eu vou poupar Vocês E vou terminar O vídeo Com o empate Ok Então meus amigos Vamos a análise Dessa partida Né Como a partida Muito é Interessante E eu vou Tecer alguns comentários Aqui Né Bem interessante Sobre a partida E relembrar Né Alguns vídeos Que nós fizemos Nessa Abertura Cruz Né De uma beleza Assim Muito grande Como nós temos Um número Muito grande De vídeos Pode ser Que alguém Não tenha Visto Né Então a gente Vai relembrar Assim Rapidamente Algum desses Vídeos Na abertura Cruz Né Então a primeira Lembrança É essa daqui Olha Na partida Ele jogou D6 E D5 Mas se joga O F8 Joga O H2 Quando joga Lá Dá aqui Olha Dá as duas E dá lá Olha Toma 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 Tanto faz Tomar de um lado Ou do outro Vai levar a dama Lá Vai levar a dama Né Então aqui Quando dá as duas Quando dá as duas E deu aqui Que tomou Não pode tomar lá Tem que deixar Tomar as quatro Olha E eu acredito Branco Um pouco superior Né Mas dá pra jogar É jogável A posição Ok Mas como ele não quis isso Né Ele jogou Eu joguei Ele veio Eu troquei Aqui ele veio Eu joguei Sinceramente Aqui eu esperava Aquele golpe Fenomenal Que eu dei No Euripides Em partida Pensada Né Que eu vou mostrar Aqui rapidamente Pra vocês Também O lance Que ele deu Foi D8 E7 O Euripides Deu D8 C7 Aí eu saí E ele jogou Aqui Olha Aí eu dei lá Ele tomou Eu saí Ele tomou Eu tomei As duas Aí ele veio Eu joguei Ele veio Aí eu joguei Aqui Olha Então veja Quando você dá Um lance Desse C1 B2 Obviamente É um lance Que você está Prevendo combinação Porque O lance Natural Aqui Seria 1 B2 E não C1 B2 Então Quando você Dá Até o Saudoso Mestre Maior Nosso Lorival Quando eu dei O lance Ele já sabia Que era combinação Porque não tem Lógica Não jogar O A1 B2 Então é claro Que ele sabe Que eu vi A combinação Aqui Quando eu joguei C1 B2 E vi a mesma Combinação Em dois lugares E até hoje O Nildo Me mandou Uma mensagem Falando o seguinte Que é muito perigoso Jogar por combinação E que às vezes Você perde O jogo Posicional Por causa disso Eu concordo Plenamente Mas é estilo Foi o que eu falei É questão de estilo Do jogador Então é Que nem querer Que um centroavante Jogue de goleiro Ou de zagueiro No futebol É mais forte Que a gente Aquele estilo Aquela Aquela ânsia De você procurar Determinadas Linhas de jogo Então isso é o esporte O jogador Tem o seu estilo Você não pode Obrigar o jogador Se ele é um craque No ataque Ele não vai Se sair bem Na defesa E vice-versa E assim é No vôlei Basquete Em todas Cada jogador Tem o seu estilo De jogo Então o saudoso Sai de Ismael Nos jogos abertos Uma partida Que ele ganhou Que eu dei Para ele Da abertura Alma Ele falou Conrado Só caíram Porque era eu Que estava jogando Se é você O pessoal Sabe que você Procura golpe E não teria caído Eu concordei com ele Eu falei É verdade Então veja bem Eu joguei aqui C1 B2 Ele veio Eu saí Ele trocou E aqui ele viu Uma combinação Para ele Olha Ele jogou Eu joguei Ele jogou aqui Esperando esse lance Meu Olha Com esse lance Ele faria isso Olha E eu ficaria em palco Para os garanhas Só que quando ele jogou Eu joguei lá Só que quando ele jogou aqui Ele trocou Eu ataquei Ele saiu Eu dei Se ele tomar para cá Eu tomo duas para trás Ele tomou Eu dei Ele tomou Eu dei Ele tomou E eu dei aqui E a partida Terminou assim Inclusive Depois da partida Que foi um circuito Eu mostrei Para o pessoal Teria a mesma combinação Em outra linha Veja como que damas É perigoso Nessa situação Se ele ataca aqui Olha Eu jogo Ele joga Eu não posso Dar lá Porque quando eu der aqui Ele toma aqui Eu tomo as quatro Aí ele faz dama Com ganho Ou talvez empata Aqui Olha Matando a dama Então eu não poderia Dar lá Eu teria que jogar Aí quando eu jogo Ele trocaria Eu jogo Ele troca E dá o mesmo golpe Daria o mesmo golpe Na mesma partida Em duas situações Diferentes Perfeito Então quando ele Veio na cruz Eu tive esperança Que talvez Pudesse vir na linha Né E aqui ele me tirou Esperança Com d8 e 7 Aí eu saí Ele trocou Que eu vi Essa continuação Que eu falei Para vocês Né Eu achei muito interessante Essa continuação Se ele vem aqui Olha É só ir lá Né E a partida Segue Ok Aí ele optou Pela troca Ele optou Pela troca Né Eu saí Com a 1 Ele veio E eu ataquei Olha Esse ataque Eu achei interessante Aí ele fechou Aí ele fechou E eu ameacei As duas Porque ele não Pode vir defender Que eu dou lá Aí ele jogou O D8 E eu joguei Aqui Olha O A3 Aqui que eu comentei Para vocês Que ficaria Duas por duas Eu perderia Na oposição Mas daria empate Né É Que eu poderia Ter uma dama Aí Né Ele vai dar As duas Aqui Tomou Tomou E veio E a partida Seguiria Né Eu posso até Dar as duas Para trás Aqui Ou jogar Lá E tentar Alguma coisa Porém Se ele sai Aqui Olha Eu jogaria Ele toma Eu dou Daria as duas Foi aqui Que eu comentei Com vocês A dama Olha Ele vem Eu saio Ele mata Minha dama E veja Essa com essa Essa com essa Na mesma posição Quem joga Perde Né Então eu jogo Joga Eu jogo Ele joga Eu jogo Ele joga Eu vou lá E perdi Na oposição Mas empata A partida Perfeito Que não há tempo Hábil Para cercar Minha peça Né Essa dama Eu comentei Com vocês Durante a partida Essas duas Por duas Inclusive Né Mas aí Ele não quis Nada disso Né Ele pegou E veio Aí eu vi A combinação Achei muito linda Né É Se não tem Essas duas Peças A partida Estaria Ganha Né Aí ele veio Veja que bonitinho Eu não tinha visto Essa ideia Ainda Jogando Damas Nesses mais De 50 anos Eu não tinha visto Essa ideia Ainda Então ele jogou Eu joguei E aqui Ele poderia ter O par de óculos Né Que eu falei Para vocês E confirmou O ciruco Né Se tem de um lado Vai ter de outro Ele viu O par de óculos De outro lado Aqui Eu saio Ele dá para trás E vem Eu jogo Ele joga Eu jogo Ele ataca Eu sou obrigado A sair Ele entra no par de óculos Com um empate Né Veja Quando eu joguei Aqui Se ele jogar Aqui Está perdido Se jogar Para cá Está perdido Né Então Esse lance Aqui Olha Eu não posso Ir aqui Que ele troca Então Quando eu ataquei Ele saiu Também Não adianta Esse Não adianta Esse Que ele ataca Eu saio Ele vem Não adianta Eu atacar lá Que ele escorrega Para cá E vai fazer Dama Né Então Eu vou Para lá Ele vem Eu vou Ele vem E Empate Né Então Aí Não tinha Muito O que Fazer Mas Eu achei Interessante Eu quis Registrar Essa ideia Que eu nunca Tinha visto Essa ideia Na minha vida De Duas peças Né Veja bem Duas peças Aqui E você sacrifica Faltou Essa peça Tá aqui E essa lá Se você colocar Essa peça Aqui E essa De A1 Aqui Tá ganho Aí tá ganho A posição Né Ou melhor Ainda empata Que tem um par De óculos Vai ter um par De óculos Lá no finalzinho Ainda Né Ele dá Vem Eu venho Ele vem Não Mas é Dá o ganho Do mesmo jeito Dá pra cercar A peça Do porco Então realmente Se tivesse Em A7 E A1 É Um lance Aqui Um lance Aqui E estaria o ganho Então eu quis Registrar Essa posição Aqui Que eu achei Muito bonito É uma pena Né Se ele vai pra lá Tá perdido Né Então aqui Tá empate Realmente Meus amigos Então é isso aí Achei muito bacana A partida É A gente relembrou Algumas coisas Né É E Mesmo com Com o empate Eu achei que valeu A jogada Ok Um grande abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser